Oi meus amores, tudo bom? Gente, vou começar agora a gravar um vídeo pra vocês sobre a rotina do sono, porque muita gente me pergunta lá no Instagram como que eu faço pra Maria Eduarda dormir a noite inteira, porque ela dorme das 10h30 até 5, 6h da manhã direto sem acordar. E se você já gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu like pra poder ajudar na divulgação do vídeo, ative o sininho de notificações para ficarem por dentro dos próximos vídeos e bora lá. Agora é 6h20 da tarde, eu vou começar a rotina do sono da Maria Eduarda já já. Primeiro eu vou separar aqui as coisas dela pra deixar tudo bonitinho e eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Normalmente eu dou banho na Maria Eduarda por volta de umas 8h e pouco da noite, mas eu tô querendo mudar isso porque eu tô querendo fazer com que a Maria Eduarda durma um pouquinho mais cedo, porque ela tá dormindo muito tarde, pelo menos eu acho que 10h30 é muito tarde. Então eu vou dar um banho nela mais cedo pra ver se eu consigo fazer ela dormir mais cedo, porque o que acontece? Eu dou banho nela, ela cochila, acorda e só vai dormir depois só 10h30. E eu quero que ela pegue e durma, sei lá, entre 8h no máximo até direto. Mas enfim, gente, chega de falar e bora lá mostrar pra vocês. Então, gente, olha, deixei tudo preparado aqui pro banho da Maria Eduarda. Normalmente eu deixo também a roupa dela aqui, mas eu acabei se gostando de colocar também. Mas enfim, agora vamos aí pro banho nela. Oi, gente, então, tô aqui editando esse vídeo e eu tô vendo que alguns takes deu bug e foi perdido. Então vocês vão perceber aí que alguns takes eu tô com roupa diferente, tá bom? Mas é porque eu tive que regravar algumas partes pra não faltar nenhuma informação pra vocês. Então, gente, uma coisa que é essencial na rotina do som da Maria Eduarda, ó, é a caixinha de som conectada no celular, porque eu coloco, deixa eu ver se vai aparecer pra vocês, isso, música relaxante para bebê dormir. Esse é o celular dela. É esse, o celular aqui é dela. Eu tenho esse áudio baixado, ele é de 4h30, mas eu tenho o áudio baixado pra usar. Aí eu coloco e deixo aqui. em todo o processo da rotina dela, eu deixo aqui ligado. Mas, ó, tem que ficar assim. Oi, amor. Oi, amor, calma aí. Isso. Aí vocês vão ajeitando. Isso. Pronto, 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 pronto. Pronto, pronto, pronto. E aos poucos vocês vão ajeitando. Agora a Maria Eduarda tá com a mania de querer ficar só em pé. Oi. Aí vocês vão segurando aqui, ó, pela cabecinha do bebê. E vai lavando. Esse banho não é um banho pra você lavar com sabão, né, filha? Não é um banho pra você lavar com shampoo, é um banho relaxante. Você só vai melhor a criança. Não precisa lavar o cabelo nem nada. Né, amor? A Maria Eduarda ama esse banho. Desde R&M, ela gosta bastante, né, filha? Precisamos já providenciar outro baldinho pra ela, porque esse daí tá pequeno. Mas enfim... Aí se vocês quiserem lavar nas partes íntimas, é só vocês segurarem mesmo e ir lá embaixo mesmo e limpar. Passar a mãozinha, limpar. Que que foi? Que que foi? Que que foi? Que que foi? Hein, gostosa? Ela está assim porque o pai maravilhoso dela está aqui, hein? Meu amor, eu te amo. Maravilhosa. Gostosa, minha vida. E ó, vai segurando e molhando, pegando a anuinha, jogando e sempre com a musiquinha aqui do lado. Gente, a Maria Eduarda ama esse banho. Ai, de mim, se eu inventar de atrasar, ela fica irritada. Né, gostosa? Ó, uma coisa também que é importante lembrar é que nesses banhos, por ser um banho calmante pra relaxar ela, pra ela dormir bem, é bom vocês não conversar muito com o bebê. Porque se conversar, conversa com uma voz mais suave, com uma voz mais calma, pra não deixar o bebê agitado. Né, filha? Tipo, eu vou conversando com ela e vou falando pra ela, vamos tomar um banhozinho pra gente dormir? Vamos? Vamos tomar um banhozinho. Nesse vídeo ela tá meio agitada. Vem. Não é gostoso. Mas ó, também é bom, gente, tá aqui pra mostrar, ó, o pezinho do bebê, ele fica assim, ó. Ele fica igual na posição do útero mesmo, sabe, gente? Ó, ele fica assim pra cima. Quando ela era menorzinha, ficava bem mais. Mas ficava mais ou menos aqui, assim. Porque o banho de ofurô, ele é pra lembrar o útero mesmo, ó. Águinha quente, ó. Igual ela tá com o pé aqui em cima. Águinha quente, com os pezinhos aqui pra cima. Igualzinho do jeito que eles ficam no útero da mãe quando estão na barriga, né? Quando a Maria Eduarda, a gente começou a dar banho nela num balde, um mês de vida. Porque com a Irene a gente não tinha ainda muita coragem. Ela era muito bolinha. Mas eles também falam pra segurar na cabecinha. A gente não tinha segurança em segurar na cabeça dela. Então a gente segurava assim, ó. Segurava aqui, assim, nela. E conseguia dar banho nela. Aí só aqui ficava eu e o Jonathan. Jonathan segurava ela e eu dava o banho. E como vocês podem ver, ela já tá bem bagunceira. Né, filha? Né? E nisso que você vai lavando. Esse banho não é pra ser um banho pra você lavar a criança em si. Então não é pra você passar sabão. Não é pra passar shampoo. Não é pra passar nada disso. É só pra deixar o bebê aqui. Né, filha? Né? Como a Duda tá com os dentinhos já coçando. Aí eu venho aqui, ó. Eu fico. Coçando. Normalmente eu trago a dedeira pra cá. Mas eu esqueci. Né, filha? Tchau. 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 Estamos aqui agora Eu vou tentar fazer essa parte Sem narrar Assim fazendo e conversando com vocês mesmo Se a Maria Eduarda deixar, né? Porque depois desse banho Agora de noite, ela fica bem agoniada Mesmo pra eu poder mamar E dormir, mas enfim, vamos lá Eu sempre gosto de começar Antes de colocar a fralda nela Fazer uma massagem Mas como eu não quero mostrar nenhuma parte Intima dela, eu vou colocar a primeira Fralda, tá? Pra eu conseguir Começar aqui com a massagem E não mostrar nada dela Então, gente, eu vou começar agora Fazendo a massagem Zia Que eu já ensinei aqui no canal Que é pra aliviar todo o gás e pra ela não sentir cólica Pra ajudar ela a fazer cocô e tudo mais Eu só vou fazer aqui rapidinho Mas tem um vídeo aqui no canal Mostrando essa massagem E eu vou deixar linkado pra vocês Feito a massagem Zia na barriguinha Agora eu vou na massagem dos pés E das perninhas dela Aí eu venho aqui Aí, ó Essa massagem, gente, é pra relaxar o bebê Então, gente, vocês podem achar besteira Esse negócio de música relaxante pra acalmar Massagem, essas coisas Mas, cara, vai por mim Isso funciona muito Eu introduzi isso até na rotina No sono da Maria Eduarda Depois do almoço E isso tem ajudado muito Ela relaxar e dormir bem E são coisas que eu faço Que me ajudam Aí vai de cada um Se você quiser fazer Se não quiser fazer Então, tipo assim Eu tô mostrando como que eu faço, tá bom? Depois de ter feito a massagem Eu venho com a pomadinha nela Porque como ela dorme a noite inteira Então é bom passar a pomada Como vocês podem ver Ela já tá com sono Já tá coçando o olho Já tá bem irritadinho com sono Oi Normalmente eu não dou a chupeta pra ela E nem o mordedor Mas como ela tá bem irritadinha Eu decidi dar Pra ver se acalmava ela Depois de ter feito esse processo Eu venho, ó Com o hidratantezinho Da Natura, mamãe e bebê Pego um pouquinho Acabei pegando muito Mas eu pego normalmente só um pouquinho Aí eu venho aqui Passo no rostinho dela E fazendo massagem também Aqui assim, ó Pra ajudar mais ainda A relaxar Mas enfim, aí Meus dentes, pai Meus dentes Como vocês podem ver A agendinha da Maria Eduarda Você tá coçando bastante Ó Dedeira Pra ajudar a aliviar um pouco Aí já aproveita Já limpa A língua dela É Eu sei que você gosta Aí eu venho de novo E coloco a chupetinha Pra ela Venho com a maizena Oi, meu amor E passo no pescoço Ai, amor Espirou tudo em você Pronto Pronto Feito todo esse processozinho Eu venho também Pentei o cabelinho dela Ó Eu pego uma roupa confortável Pra ela Que não seja nem apertada Nem muito colada Tá? E vou começar a colocar Com calma, tá? Porque a Maria Eduarda Ela odeia quando começa a colocar a roupa nela Aí ela abre mó berreiro Por isso eu faço todo o processo De colocar a fraldinha De fazer massagem Tudo antes de colocar roupa nela Porque depois que coloca a roupa Menina Oi Toma, toma E isso tá Que bebê mais calma Com a presença do pai, né? O pai dela tá aqui, gente Por isso que agora ela tá quieta, ó É, eu te amo muito Por incrível que pareça Gente, todo dia Toda vez que eu vou dar banho no Nelo Eu tenho que chamar o Jonathan Pra ele ficar aqui Ai, meu Deus do céu Ei 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 Agora fala Agora eu tô legal Ei 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 Esse sorriso Olha esse sorriso, gente Mô, pega pra mim o aspirador nasal Eu esqueci de trazer Quer mais? Você quer mais? Ó, o Jonathan foi pegar o negócio pra mim na cozinha, ó Já começou, já Mas enfim, ó Eu preparei Duas seringas aqui com soro fisiológico, tá? É Meio ml de soro fisiológico Pra lavar o narizinho dela Aí eu tô com o aspirador nasal aqui Que a gente Deixou na água quente E o Jonathan também ajuda nessa parte Dudinho não gosta muito dessa parte, né? Porque a gente vai lavar o narizinho dela Oi, amor E ela já tá irritada, amor Sentada Sentada Ela já tá irritada Agora então Ó Calma aí Isso E antes que valia alguma coisa Foi a pediatra que passou Pra lavar o narizinho dela E como o narizinho dela tá bem sujinho Aí já aproveita e já lave Pensei que ela ia chorar Mas ficou de boa Meu Deus Tá irritadinho Eu venho com o aspirador nasal rapidinho E sugo toda sujeirinha Não sei se vocês vão conseguir ver no canudinho Calma aí Ó Não sei se vocês vão conseguir ver Calma aí É, saiu Mostrou Mostrou? Pois bem Aí Por fim Eu venho Só em volta aqui Limpo o narizinho Olha, meu pincelho Tá bom Mamãe vai parar de cutucar você E eu limpo o ovidinho dela Mas como ela já tá bem irritada Tudo isso é sono? Vai, vai dar um sorriso Finge que Finge que não tava acontecendo nada Finge que não tava acontecendo nada É É Finge que não tava acontecendo nada Sua atriz Agora vamos lá Gente, ela tá assim irritada Porque hoje ela não dormiu de tarde Você chora ou você ri Então, gente Aí agora Eu venho aqui pro quarto Eu apago as luzes Né E deixo só a luz do abajur bem fraquinha Trago também A música Ela sempre tá aqui comigo Agora é sete horas Normalmente a tira e queda Maria Eduarda Senta aqui Mamapoca já dorme E eu vou falar pra vocês Quando ela dormir O horário que ela dormiu Mas enfim Aí agora é só dar peito pra ela E como eu fico aqui com Tudo desligado Aí eu aproveito esse momento Pra ler um livro Pra fazer algo desse tipo Sabe? Mas enfim Já já eu mostro pra vocês Quando ela dormir Então, gente Agora é sete e cinquenta e seis Maria Eduarda acordou Só deu tempo mesmo De eu tomar um banho Eu imaginei que ela ia acordar Porque como eu disse Ela só tirou o cochilo Mas enfim Vamos ver que horas Que ela vai dormir hoje Se ela vai dormir mais cedo Se ela vai ficar Se ela vai segurar até Dez e meia Então, gente Agora eu vim finalizar esse vídeo E como eu disse Aí nas legendas Nesse dia Maria Eduarda Estava com Já dando sinais de dente Então ela tava muito irritada E mesmo assim Eu gravei Porque eu tentei gravar esse vídeo Por várias vezes Mas pelo fato De ela estar com esses sinais de dente Todas as vezes que eu gravava Ela ficava muito irritada E ficava chorando Mas normalmente Ela é super calma Com banho Com essa parte de massagem Todo esse processo Ela é bem calminha Ela não é irritada desse jeito Mas Tem coisas que acontecem Que a gente não tem como controlar Infelizmente Ela já Seis meses Já tá com sinais de dente Então Faz parte do processo Do desenvolvimento dela Então a gente Só 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 aceita Mas enfim Eu espero muito Que vocês tenham gostado Como eu disse Todo esse processo Eu faço com a Maria Eduarda Até hoje E estou em fase De readaptar a rotina dela Pra ela dormir um pouquinho Mais cedo Porque nesse Como eu disse no vídeo Ela dorme por volta De 10 horas da noite Então eu tô querendo Fazer com que ela Durma 7, meia 8 horas No máximo Vai No máximo 8 e meia Porque eu gosto Também de esperar O Jonathan chegar Pelo menos Pra dar um oi Pra ela Mas enfim É esse processo Que eu faço Sempre com ela E funciona muito Comigo Eu espero que de alguma forma Eu possa ajudar vocês Porque vocês me perguntam Bastante Como é que eu faço Pra Maria Eduarda Dormir a noite inteira E tá aí É essa rotina Que eu tenho com ela De massagem Banho de ofurô Música relaxante E a música relaxante Eu levo ela Até a hora que ela dormir E ainda continuo Um pouquinho com a música E só depois que eu desligo Mas enfim gente Se não é tipo assim Algo padrão Regrado Que você tem que fazer Não São coisas que você tem que testar Com o filho Pra você poder chegar Naquela rotina E ver o que funciona E o que não funciona Comigo foi assim Eu tive que testar Várias coisas com a Maria Eduarda Pra ver o que funciona E o que não funciona Mas enfim Espero muito que vocês Tenham gostado Já deixa o like Se inscreva E me siga lá no Instagram Porque eu sempre Tô postando mais lá Tudo em tempo real Tô postando algumas diquinhas Então vai lá Arroba Tamiris Alvarez Tá bom? Então é isso Um beijo E até a próxima Música 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 Música